Alguns versos, algumas histórias, apenas um cantador, às vezes canto bem, às vezes nem tanto, às vezes a gente agrada, às vezes a gente encanta. E isso que acontece aqui é um momento interessante para as pessoas que lidam com a arte, se improvisar, sair do teu tradicional e fazer umas coisas diferentes. Vou começar com uma coisa que é muito comum, é muito conhecido, mas eu particularmente nunca fiz dessa forma. Foi triste o meu penado, mas eu gostava de campear e todo dia apoiava na porteira do currar. Eu sou filho do Nordeste, não levo o meu naturaque, mas uma seca medonha me tangiu de lá pra cá. Lá eu tinha o meu gadinho, não é bom nem se alembrar, minha linda vaca estrela, o meu belo bui-fubá. Quando era de tardezinha, me começava a boiar. Aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar, não nasceu o carrinho branco para o gado sustentar. O chertão esturricou, fez o açúcar secar, morreu minha vaca estrela, se acabou o meu profubá. E de tudo quanto eu tinha, nunca mais podia boiar. Hoje nas terras do sul, longe do torrão natal, quando eu vejo na minha frente uma boiada passar, as águas correm do zóio. Começo logo a chorar, lembro a minha vaca estrela, o meu belo bui-fubá, e saudade do Nordeste e a vontade de arroiar. Começo logo a minha vaca estrela, o meu belo bui-fubá. Começo logo a minha vaca estrela, o meu belo bui-fubá. Começo logo a minha vaca estrela, o meu belo bui-fubá. Começo logo a minha vaca estrela, eu fui tocar na China, quando a gente saiu do camarim, passou no meu bão lá, que estava 5 graus abaixo de zero. A viola simplesmente, uma corda foi para cima até para baixo. Eu tinha que afinar, ficava meio afinando o palco. Quando a penou, acabou de afinar a finezada, aplaudiu. Na beira da barragem de Furnas, Minas Gerais, João Clígia, oração para a dona Piquimina. Música Fiz passeio no meu peito, pra todo amor cercar. Música Quem já viu o braço a miúda Com o jeito de mim Já viu como a Piquimina O meu jeito em ser genial Música Ótica dos verbos E a mão de amaração Pra fugir do judeante Olhar desconcertantes E de perto vai distante Nos caminhos da razão O meu chão do Deus E salve a teoria Oh, a fórmula da magia E esse show vivo a tempo Que é o pé do brasileiro Que estou no meu pé E nossa menina E adoro lindas minhas noites Saiba que eu tenho um golpe Pra estar que a puta latina E eu vou ter você ver quem Nas asas dos meus sonhos Roda dos ventos E a boca de ameaçã Pra fugir do judeante Olhar desconcertantes E de perto vai distante Os caminhos da razão O meu chão do Deus E salve a teoria Doe a fórmula da magia Oh, a fórmula da magia Mas adentro é um alto Pra estar república latina Vou fazer meu pegar bem Na casa do meu sonho Amém